e aí pessoal e aí pessoal beleza trazendo aqui um videozinho rápido é pra dar essa dica aqui de minerador esse aqui é automático você vou deixar o link vai estar na descrição ele em minera tron e vai direto na sua falsa de p e a cada acho que a cada 10 minutos não me engano ele deposita uma fração lá e é só você deixar aqui ligado num pesa não gasta muita memória nem nada e o link vai estar na descrição beleza aqui ó é a falsa de p para você se você ainda não não instalou do não instalou ainda não criou sua conta vou fazer um outro videozinho rapidão para mostrar a falsa de p que ela é o que é uma carteira de micro pagamentos porque a maioria das carteiras elas não aceitam pagamento de frações já que eu recebi uma fração de 001 bitcoin mas aqui ó já tem doge com elate com e tal e ela aceita essas microtransações aqui ao de tron vamos ver se ao a prova de pagamento aqui esse aqui é o do tron esse aqui do doge é um outro falso de que vou mostrar outra hora então esse aqui foi o último pagamento aqui ó dia 25 hoje dia 25 só que aqui no marco horário mas foi agora pouco ao tanto de pagamento já fizeram já fez aqui tá vendo então ele funciona e é tranquilo você entra lá só põe sua carteira copia sua cara tem que ser da falsa de p né a carteira você vem quando você tiver na sua falsa de p você vem aqui em depósito e aqui vai estar os endereços os endereços das moedas também no bitcoin a tron tá aqui você vem só clicar ele já copia aí veio aqui colou aqui vai ter o botão que o meu já tá minerando vai ter o botão para começar e já era e é isso aí é isso aí pessoal vou pedir para vocês eu vou deixar no link dos comentários também é o link do grupo do facebook cripto power o do grupo do telegram e acho que só que não no grupo do telegram tem várias dicas também airdrops tem tokens gratuitos lá tem uns 30 tokens gratuitos que para você você cola o endereço dinheiro direto na sua trust wallet e já cai na sua direto na carteira não paga nada gratuito e lá eu ensino direitinho e tem a lista dos tokens lá os endereços dos contratos beleza então eu pedi para vocês curtir compartilhar esse vídeo e se puder entre lá no nosso grupo do telegram e também no da página do facebook muito obrigado valeu